Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu queria falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto na compra do seu produto e além disso também dá uma força aqui pro canal. Manus, dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, manos, pra começar, eu quero falar então sobre uma curiosidade que poderia acontecer no mapa do jogo, né? Porque olhem só, pra quem não sabe, desde o início do capítulo 3, a gente pode encontrar perto lá do Condomínio Canyon essa geladeira, né? Que tipo assim, manos, quando isso aí apareceu no mapa, eu até comentei num vídeo que poderia ser uma referência ao Indiana Jones, né? Por conta de uma cena, né? Que ele sai ali de um freezer, de uma geladeira, enfim. E realmente isso é muito parecido, tá ligado? E agora a gente sabe, né? Que chegou de fato Indiana Jones, então pode ser que essa referência estava correta que o Games colocou no início do capítulo pra indicar, né? Uma parceira que ia acontecer no futuro. E uma coisa, né? Que o pessoal tá comentando é que poderia abrir essa geladeira, né? Quando Indiana Jones for liberado aí mais ou menos daqui a algumas semanas. E manos, isso poderia acontecer mesmo, né? Tipo, se for uma referência ao Indiana Jones, eu acho que é, tá ligado? Porque não ia ter uma geladeira ali no meio do deserto, né? Por nenhum motivo. A Epic Games poderia abrir essa geladeira, né? Só abrir mesmo, sei lá, tem um baú ali dentro dela, né? Quando o Indiana Jones for liberado, né? Só por conta aí dessa pequena referência. Claro, né? Que não ia mudar absolutamente nada. Mesmo assim, achei um negócio interessante pra comentar aqui. E outra parada interessante, rapaziada, pra quem não sabe, A skin do Tomatão foi a primeira skin a receber um estilo extra aí na loja do jogo, tá? Tipo assim, não foi a primeira skin que chegou no Fortnite, né? Com estilos a mais. Se eu não me engano, né? As skins de futebol chegaram antes que esse estilo aqui do Tomate. Mas ela foi a primeira skin, né? Que foi lançada e depois recebeu uma nova versão, tá ligado? Tipo, essa versão do Tomatão ali que muda a cabeça. Não chegou, né? Junto com o lançamento da skin. Chegou só um tempo depois. E a gente sabe, né? Que agora isso acontece com muito mais frequência. Tipo, em algumas atualizações, a Epic Games, né? Coloca estilos diferentes aí para mais skins no jogo e tudo mais. E a skin do Tomatão, né? Foi a primeira beneficiada, né? Com estilo extra depois de um tempo, né? Que foi lançada aí na loja, né? Então tá aí uma outra curiosidade que eu queria comentar aqui, né? Caso você não sabia. E já aproveitando aqui agora, né? Que eu falei de skin, loja e tudo. Ontem à noite foi lançado na loja, né? Finalmente a skin do Jones e Prisioneiro, né? Que a galera tava chamando, mas na verdade o nome da skin é Jones Liberto, né? Porque agora não é mais prisioneiro. Mas enfim, né? A gente pode ver que a skin, a descrição, alguns o chamam de a lenda, né? Isso foi comentado durante o evento final. Só que, mano, sabe que a Games colocou a skin da raridade em comum, né? Trolou, porque tinha que ser uma skin lendária, já que a lenda, tá ligado? Obviamente, né? Que isso não ia dar muito certo, porque é uma skin muito mais comum, né? Do que lendária, então a galera não ia pagar 2 mil V-Bucks, né? Por conta de um Jones mais ou menos comum. Mas enfim, né? Tá aí então, né? A lenda do Jones Liberto. Você pode comprar agora na loja, né? Por 800 V-Bucks. E a gente sabe, né? Que é dia dos namorados hoje, então, né? Os casalzinhos aí tão tudo feliz. E rapaziada, obviamente não ganhei nenhum presente hoje, então se você quiser me presentear, né? Apoiando aqui com a tag Vagabito na loja, ia dar uma força aqui, beleza? E, mano, olha só. Agora mandando de assunto, eu quero falar sobre o bug de V-Bucks que aconteceu, né? Alguns dias atrás envolvendo aí o lançamento, né? Dos itens do Among Us. Eu tinha comentado a respeito do bug, né? Que muita gente abusou, conseguiu comprar muitos V-Bucks por um preço super barato. E olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter sobre isso. Que de acordo com o Epic Games, as pessoas, né? Que fizeram o bug de V-Bucks vão conseguir manter o que receberam e ninguém vai ser banido. Então, manos, eu até comentei, né? Que algumas pessoas, alguns usuários, né? Tavam perdendo os V-Bucks que tinham feito através do bug, né? Então o Epic Games tirou de algumas contas. Mas, obviamente, não foram todas contas afetadas. Então muita gente, acho que a maioria, tá ligado? Tipo, uns 70%, 80% que fizeram um bug de comprar as V-Bucks lá muito mais barato vão conseguir manter os V-Bucks. Ou seja, se deram muito bem, tá ligado? E essa parte que ele falou que nenhuma conta vai ser banida já era meio que esperado, né? Porque, tipo, quando os itens do Among Us foram lançados a galera já descobriu esse bug, essa brecha, né? Que é um próprio erro da Epic. E, tipo assim, pra ser banido em bug, né? Claro que a gente nunca recomenda você abusar de bug, de glitch, né? Principalmente no próprio jogo ali que afeta os jogadores. Porque, sim, você pode ser penalizado, né? Sua conta pode ser banida. Só que esse tipo de bug aí, manos, foi, tipo, muito rápido que a galera descobriu. A Epic não sabia, né? E, tipo, eles não deram nenhum aviso, né? Se a Epic tivesse descoberto ali na hora e ter dado um aviso, ó, quem fizer esse bug vai sofrer banimento, obviamente a galera não ia fazer. Só que foi descoberto tão rápido ali, né? Pra um pessoal. Não ficou muito tempo no ar, né? O bug, como eu falei, foi aproximadamente uma hora. Mas muitas contas, dentro desse tempo, né? Conseguiram fazer esse bug. Então, acabaram sendo bem de qualquer jeito. As contas não vão ser banidas. E, manos, eu quero mostrar agora pra vocês um vídeo. que foi gravado pelo Licker Peco, né? Que ele conseguiu gravar, tipo, como se fosse o modo replay do evento final aí da temporada passada. O que aconteceu com a Doutora Sloane, né? Muita gente tá na dúvida se ela realmente morreu ou não. E olhem só esse vídeo pra vocês tirarem as próprias conclusões. Bom, resumindo, não tem como tirar uma conclusão, né? Porque, tipo, apesar da gente conseguir ver ali bem mais perto, né? Ela entrando no tanque ali e depois o tanque sendo destruído. Não dá pra ver o que aconteceu com a Doutora Sloane. Se ela realmente foi atingida ali em cheio, né? Pelo socão do robô. Mas, manos, muita gente tá apostando que ela ainda está viva, né? Nem nesse replay aqui, né? Que ele conseguiu gravar, mostra de fato ela sendo atingida e tudo mais. Então, né? Esperem que, manos, eu acho que de fato a Doutora Sloane pode voltar sim no futuro da história do jogo. Eu não acho, né? Que ela tenha sido eliminada desse jeito aí, né? E o replay realmente também não mostra grandes coisas pra gente. Então, fica aí no ar, né? Pode ser que a Doutora Sloane apareça mais pra frente. Não acho que ela vai aparecer nessa temporada. Talvez também não na próxima. Mas, talvez aqui, né? Mais pro final do capítulo 3, ela pode estar voltando, né, manos? Mas, enfim, né? Se você tem outra opinião diferente. Se você acha que ela morreu ali com um golpe, né? Fica à vontade pra comentar aí também. E ontem, manos, como eu acabei gravando o vídeo aí do Paz de Batalha e tudo, né? Da votação das skins. Eu não falei nas noidades, logicamente. Mas, olhem só, né? Pra quem não sabe, a árvore da realidade já começou a se espalhar pelo mapa. A gente pode ver que agora, né? Algumas raízes delas já estão perto ali da lenharia ajalenha, tá? Então, vai ter, né? Essa mudança, né? Ao longo aí da temporada. A árvore, né? Que é o novo local do mapa, né? Vai começar a se expandir, né? Vai aumentar esse bioma, né? Cada vez mais, aparentemente. Não acho, né? Que vai ocupar o mapa inteiro. Mas, talvez, né? Boa parte do mapa até o final da temporada vai estar, né? Com o novo bioma aí da árvore da realidade, beleza? E outra coisa, né? Também que aconteceu foi o lançamento, então, do pacote novo aí da Playstation Plus. Que tem a skin e essa mochila gratuita, né? Eu já tinha falado sobre esse pacote, né? Mas agora já está disponível. Então, se você, né? Possui a Playstation Plus. Ou se você conhece alguém que tem a Playstation Plus. Não esqueça de pegar esse pacote, né? Porque depois de um tempo, né? Vai sair. Então, é bom, né? Pegar antes que se esqueça. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né? A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né? Da skin do Jones e Liberto, né? Que finalmente foi lançada. Uma skin que muita gente estava pedindo já fazia há um bom tempo, tá ligado? Uma galera ficou decepcionada, né? Que a skin não fez parte do passe de batalha. Poderia ser também a skin extra aí, né? Ao invés do Indiana Jones, né? Já que apareceu bastante aí nos eventos aí ultimamente e tudo. Mas, enfim, né? Foi uma skin de loja. Então, está com preço até que barato, tá ligado? 800 e-bucks. É, porque poderia muito bem ter colocado como 1.200, né? Sabendo que é um personagem que muita gente gosta. Mas, pelo menos, né? Está aí com o preço mais barato de skin do jogo. Mas, mesmo assim, né? Comenta a sua opinião. Se você acha que seria melhor ter sido lançada no passe. Sendo skin extra, enfim. E se você gostou do vídeo, mano. Deixa o likezão aí. Porque não custa nada e me ajuda muito também. E, claro, né? Mande aí para os seus amigos. Para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz. E eu fui!